Redobre aí o seu cuidado no quilômetro 144 da rodovia Dom Pedro. E o RF News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que amanhã temos um encontro marcado a partir das 17h30 e na segunda-feira um novo horário. O RF News começa a partir das 6h da tarde e eu espero você. Muito obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri